Fidelizando o seu cliente. Antes de entrar em técnicas para você desenvolver isso, eu aprendi a contar um negócio. Imagine, está lá você, comprou o seu sofá, perto do final de ano, perto do Natal, para chegar na sua casa, e quando você comprou, o vendedor disse para você o quê? Que ele ia entregar dia 23 de dezembro, um dia antes da cena do Natal, e você gerou em você aquela expectativa de que o sofá iria chegar dia 23. Chegou dia 23, você está lá esperando o sofá, o sofá não chega. Você já começa a ficar o quê? Com raiva do vendedor. Por mais que ele tenha chegado no dia 24 de manhã, não foi dia 23, assim como ele tinha prometido, e você passou o dia todo com raiva, xingou o cara e disse para Deus e o mundo que nunca mais ia comprar naquela loja. Pois é, as pessoas, nós seres humanos, gostamos de falar mal. A gente se junta com outros amigos para falar mal de pessoas. Ninguém se junta para falar bem, do tipo, ei, tal, como fulaninho é legal, bonito, simpático. Não, todo mundo se junta para falar como foi mal atendido, como foi maltratado, como sofreu de alguma forma, e se vitimiza. Enfim, a gente é assim. É muito mais difícil a gente falar que um restaurante é bom e indicar para um amigo, do que aquele restaurante ruim que você foi, foi horrível, foi maltratado e a comida era péssima. Você sempre propaga para pelo menos 10 pessoas algo ruim, e duas ou três algo bom. A mesma coisa vai acontecer com o seu cliente. Pois é, no exemplo do sofá, se o vencedor tivesse dito que ele ia entregar dia 25 de dezembro, ou dia 26, e você tivesse comprado mesmo assim, enfim, ele disse só que ia chegar com o 25, e aí chegasse antes, dia 24, você ia ficar o quê? Muito mais feliz, porque ele me atendeu, ele entregou o seu sofá, o seu produto, antes do que você esperava. Então, vejam que é a mesma coisa. O sofá na primeira situação foi entregue dia 24, e na segunda situação também foi entregue dia 24. Mas só a perspectiva, só o que ele gerou em você, e a sua ansiedade, mudou completamente a sua forma de se relacionar com aquele produto, e o que você acha daquela empresa. Então, vendo essa analogia, vendo esse cenário, a gente precisa aprender agora a fidelizar o nosso cliente. Velho, a gente que trabalha com o projeto, trabalha com muitos pratos, e obviamente são prazos que não dependem só da gente, também dependem de terceiros, marceneiro, granito, material de construção, encanador, pois é. E o cliente, ele contratou para tomar conta da obra dele, para tocar o projeto dele, ele não quer se relacionar com essas outras pessoas, ele está nem aí para o marceneiro, ele está nem aí para o encanador, ele contratou você para resolver os problemas dele, você é o resolvedor de problemas. Então, por mais que o encanador tenha dito para você, que vai entregar dia 15 de fevereiro, aquele produto, aquele serviço bem elaborado, lá terminado, você não pode passar para o seu cliente dia 15. Por quê? Porque esses caras sempre mentem, enganam e atrasam. Então, você tem que passar para o seu cliente, que vai ser o quê? Dia 20, dia 25. Não tem problema, só não fale para o encanador, e cobre ao encanador como se fosse dia 15. Se ele atrasar, entregar dia 16, dia 17, dia 20, o seu cliente não soube que atrasou, porque o seu cliente está dentro do prazo, então está tudo lindo, numa boa, ele não vai ficar com raiva de você. Por mais que o encanador ou o marceneiro faça merda, a responsabilidade é sua. Você é a pessoa que ganha mais, você é a pessoa contratada, encarregada, para tomar conta daquela obra, daquele projeto. Então, velho, a primeira coisa para você finalizar seu cliente é o seguinte, toda vez que você for dar um prazo, de algum terceiro, ou até mesmo o seu, sempre dê a mais, sempre dê um prazo maior, dilatado, para entregar aquilo antes, e seu cliente gerar dele aquele efeito de, uau, meu Deus, o cara entregou antes, que massa, como ele foi prestativo. Não dá! Pois é, a sua equipe pode atrasar o tempo todo, mas como você deu um prazo maior, ele vai pensar que sua equipe é incrível, e sempre entrega dentro do prazo, e vai confiar no seu trabalho. Então, essa é uma dica máster, para você fidelizar o seu cliente, e, para finalizar, esteja, sempre, disponível. Tem gente que fala assim, ah, Diego, mas, ele tem meu WhatsApp, ele vai ficar me ligando, eu vi por aí, que não era para eu estar sempre disponível, que por mais que ele tenha meu WhatsApp, não é para eu ficar 24 horas disponível. Velho, você está começando, você quer crescer, você precisa se doar, é sangue nos olhos, velho. Eu vejo a galera aí, se matando, sofrendo, para fazer um trabalho na faculdade, virando noite, que não vai dar em merda nenhuma na vida do cara, e se desgaste, e se mata, e não dorme, e não come, quando é o cliente, só que o cliente ligou, nove da noite, para perguntar, tirar uma dúvida, evitar um problema que aconteceu, a pessoa fica, ai meu Deus, ele me ligou, não sei o que, que cliente chato, velho, ele está ali pagando, é para isso mesmo. bom, você é na faculdade, você nem recebendo nada da, você está pagando para estar ali, está se matando, por um professor que não vai dar nada, simplesmente vai passar em uma cadeira, que não vai fazer nenhuma diferença na tua vida, e você se mata, se doa, não dorme, não come, e para o cliente, que está ali pagando, que ele contratou, confio em você, você simplesmente faz, ah não, estou com raivinha, estou cansado, ele me liga muito, velho, muito pior na faculdade, bicho, que estudou um bocado de coisa, que não tem nem sentido, que não vai nem usar, então para de frescura, se optou, vou empreender, fazer projeto, tem que ter sangue nos olhos, tem que ir com força, tem que fazer, não tem jeito, velho, para você ter uma ideia, a layout, cresceu, começou a ter visibilidade, começou a ter muitos alunos, no momento que a gente botou, que o suporte é ninja, 24 horas, e todo mundo fala, Diego, como é que podia ter um suporte 24 horas, que história é essa, como é que vai dar conta, o negócio é online, tem muita gente, simplesmente, meu filho nasceu, eu tinha que ficar acordado, com minha esposa, para ajudar ele, e no momento que eu estava lá, acordado de madrugada, eu tirava umas dúvidas, ah Diego, mas era muita gente, não, eram alguns, mas aqueles pequenos ali, que eu, Diego, atendi, tirava aquela dúvida, ficavam extremamente satisfeitos, e ficavam felizes, da vida, e indicavam para um bocado de gente, pois é, tomou essa proporção que tem hoje, de mais de 30 mil alunos, então velho, para começar, para você entrar no mercado, você tem que fazer algo diferente, se for para fazer algo que todo mundo faz, nem precisa fazer, você não vai se destacar, você vai ter que ser bom demais, então, faça algo diferente, inusitado, seja louco, velho, dê o sangue, que a galera vai gostar de você, e vai viver como uma pessoa diferenciada, vai confiar em você, e vai indicar para os demais, procure sempre gerar resultado, resolver problemas, e por mais que você não saiba de algo, procure ajudar de alguma forma, traga uma pessoa, e resolva aquela situação, beleza galerinha, então, estamos encerrando agora, o nosso curso, sobre venda de projetos, a nossa próxima aula, é uma aula de conclusão, e a gente encerra nosso curso, forte abraço galera, valeu!